Abertura Uma crise sem fim Presidente Lula manda a Polícia Federal investigar se houve irregularidade na liberação da pista Em janeiro, procuradores da República já alertavam para o risco de desastres Um resgate perigoso Prédio condenado pode desabar e ameaça a vida dos bombeiros Na região do Ocidente, um vizinho indesejado Chocados com a tragédia, moradores querem o fechamento do aeroporto de Congonhas O choque de um médico Ele veio ao hospital ajudar no atendimento às vítimas e encontrou o próprio filho Uma espera dramática O trabalho de identificação de todos os corpos ainda não tem prazo para terminar Em Porto Alegre, o desespero das famílias Rogério Sato, Rosângela Maria de Azevedo, o desespero de meninas E o alívio de quem escapou da morte Um passageiro que viajava todas as terças-feiras no voo 3054 da TAM Desistiu de embarcar na última hora Boa noite Quase 200 vidas Um custo muito alto A tragédia de Congonhas é o último ato de uma crise que se arrasta há 10 meses Sem solução para o caos aéreo, os brasileiros agora choram por mortes que poderiam ter sido evitadas Com telefones celulares, câmeras amadoras e profissionais Muita gente registrou as cenas dramáticas do acidente Esta edição especial do Jornal da Record começa com imagens do horror Explodiu Passa o meu telefone Passa o meu telefone Pega o destino Não cura, não cura, não cura Calma, amor. Liga pra sermã. Ai, meu Deus. Fica calmo, amor. Tem um avião ali, é isso? Aham, tem um avião aí. Explodiu o avião. O avião bateu dentro do negócio, escorregou. Cara, fuma aqui, ó. Fica calmo, fuma aqui, ó. Fica calmo, fuma aí, tá direto, 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 tá direto. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Uma luta incansável contra o fogo, a noite inteira sem parar. Água e coragem foram as armas para enfrentar o incêndio. A gasolina do avião se espalhou pelos três andares do prédio de encomendas aéreas da TAM e se misturou a plástico, borracha e papel. A cena realmente é chocante. Para quem trabalha com emergência, é realmente surpreendente. O avião desapareceu praticamente. A ação rápida dos bombeiros foi fundamental para quem trabalhava nos fundos do prédio. Nós retiramos cinco pessoas com vida. Funcionários da TAM? Funcionários da TAM. Ao todo, treze funcionários foram resgatados. Dez sobreviveram. Logo depois, uma sucessão de explosões e desabamentos. Nos cordões de isolamento, desespero, em busca de informações. Não preciso saber se o fogo estava nesse fogo. Precisa confirmação se ele saiu. Precisa saber só pelo menos o nome dela, qual dos voos que ela está. Ninguém é da porra, ninguém sabe de nada. Por isso que eu estou assim, entendeu? Obrigado, Bruno. O prefeito e o governador foram ver de perto a tragédia. É uma cena trágica. Eu vou dizer, é talvez a mais trágica que eu tenha visto na minha vida. Com o fogo alto e muita fumaça, era impossível chegar até a fuselagem do avião. O grande risco para o trabalho dos bombeiros é o reservatório de combustíveis do poço de gasolina. Ele está muito próximo ao fogo e pode explodir. Os bombeiros jogaram água no chão do posto para evitar o aquecimento. Mas mesmo assim, ainda existe risco. Imediatamente, a notícia alcançou o outro lado do mundo. Uma equipe treinada em Israel para resgatar vítimas de atentados terroristas esperava para entrar em ação. Não é uma situação de terrorismo, mas se você olhar, olha bem. A cena é a mesma. O fogo demorou a ser controlado. Só no início da madrugada, os bombeiros conseguiram se aproximar dos destroços. Dentro do prédio, nessas imagens exclusivas da Record, um cenário desolador. Escombros de concreto, ferro retorcido. Saber que tem vários amigos nossos lá dentro. Não é fácil você ficar aqui. É parente nosso, é irmão nosso. É o dia a dia. Almoça com a gente. Os bombeiros chegaram à fuselagem, cortaram ferros e garimparam os escombros. Os corpos de passageiros e tripulantes começaram a aparecer, um atrás do outro. O estado deles, na grande maioria, estavam carbonizados. Identificação, fica a cargo agora do DML. No meio de tanta tristeza, o alívio para o estudante Vitor. No final da madrugada, ele recebeu a ligação que esperava. Você pegou outro voo mesmo. Tá bom, mãe. Te amo também. Tô aflito, tô aqui no aeroporto. Tá bom, então. Te amo, viu? Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Essa foi a melhor ligação que você já recebeu? Foi a melhor ligação da minha vida. Uma noite sem fim. Um dia de luto. O frio e a chuva em São Paulo foram interrompidos por um inferno de labaredas. Pouco antes, uma aterrissagem mal sucedida. E muitas perguntas sobre como foi o acidente. Pista molhada? Falha técnica? Erro do piloto? Um avião muito grande para uma pista pequena demais? Com a ajuda da computação gráfica, vamos tentar entender como a aeronave se espatifou contra o prédio. Os últimos segundos de uma viagem sem volta. Cinco e dezesseis da tarde. Cento e oitenta e seis pessoas decolam de Porto Alegre. É o voo JJ3054 da TAM. O destino, São Paulo. Chove na capital paulista. Dez para sete da noite. O Airbus A320 faz um voo rasante. Ao tentar pousar, acelera a aeronave e derrapa e cruza a movimentada avenida ao lado do aeroporto de Congonhas. Fora de controle, o avião se choca contra um prédio de três andares da própria companhia. Um posto de gasolina ao lado do edifício também é atingido. Depois da explosão, labaredas. Tomaça negra. Um inferno a mil graus, segundo os bombeiros. É noite de chuva e de luto. Nesse ângulo, a reconstituição mostra o momento em que o avião toca a pista. Ele estaria acima da velocidade permitida e teria ultrapassado a área limite para a aterrissagem. O piloto então reacelera para tentar arremeter. Mas a manobra para retomar o voo é em vão. Vítimas entre os destroços. Vítimas no prédio. Alguns saltam das janelas. Outros veem a morte de dentro dos elevadores. Nos minutos seguintes, novas explosões fazem parte do edifício ruim. As bolas de fogo agora alcançam 20 metros de altura. Em outra simulação, esta seria a visão do piloto na hora da aterrissagem. As últimas imagens da cabine antes do clarão. Antes da escuridão. Amigos e parentes das vítimas passaram a madrugada nos hospitais da cidade à procura de informações. No meio de tanto sofrimento, o drama de um homem acostumado a salvar vidas, que descobre o próprio filho entre os feridos. Profissionais de prontidão, macas à espera de vítimas. Diante de um acidente tão grave, os médicos esperavam, mas não pelo melhor. Tomara que dê para trazer feridos. Essas vítimas que vieram são do prédio, não são da aeronave. Durante toda a madrugada, quatro hospitais próximos ao acidente operaram em esquema de emergência. Parentes aguardavam aflitos por alguma notícia. Os 15 feridos deram entrada poucas horas depois da queda do avião. Uma mulher morreu e duas pessoas ainda estão internadas em estado grave. Todos trabalhavam no galpão da TAM Express. Entre eles estavam estes três irmãos, que prestavam serviço para a TAM na hora do acidente. Paulo César e Romualdo Feitosa tiveram ferimentos leves e já foram liberados. Paulo ainda tentou puxar o irmão Osvaldo dos Escombros, mas ele não resistiu. Ele tentou erguer a pedra e puxar, mas não conseguiu erguer. Por que ele estava? Porque ele já estava machucado, porque ele também foi atingido. O Osvaldo, além de ser um irmão, é mais do que um irmão, é um pai para a família, para os amigos. Uma noite trágica, a história de um médico. Quando soube do acidente, ele veio a este hospital para ajudar no atendimento às vítimas. E não esperava encontrar aqui, entre os feridos, o próprio filho. O drama do ortopedista Sérgio Nicoletti durou a madrugada toda. O filho, Fabrício, de 25 anos, chegou ao hospital em estado grave e foi para a UTI. O pai diz que conseguiu manter o controle e participar dos primeiros socorros. Eu não consigo descrever o que eu senti, mas eu acho que o treinamento ajudou. A gente acaba se desligando de tudo e tentando, e com isso, saindo da imobilidade que um choque como esse faz com que a gente fique. O médico conta que o filho estava numa reunião quando o prédio da TAM foi atingido. Daquele grupo de funcionários, ele foi o único sobrevivente. Eu acho que isso é melhor do que ganhar na loteria. E vamos agora às informações de Porto Alegre, de onde partiu o trágico voo da TAM. Nos estúdios da Record Rio Grande do Sul, está André Rá. Boa noite. Os gaúchos estão de luto. O voo 3054 marcou a vida de centenas de famílias. Essas últimas 24 horas foram de profunda tristeza. E de momentos que os corações dos parentes praticamente pararam de bater. Esta senhora perdeu a filha no acidente. Antes de embarcar para São Paulo, a família queria protegê-la. Mas ela insistiu em mostrar um motivo de tanta dor. Por favor, graças a Deus. Deixa eu mostrar a minha filha. Dor compartilhada por centenas de parentes e amigos que atravessaram a noite à espera de informações. Eu só preciso da lista do nome para confirmar se ele estava no voo ou não estava. O clima de tensão era grande. Homens da Polícia Militar do Rio Grande do Sul foram chamados para isolar o balcão da TAM. A demora na liberação da lista de passageiros só aumentava a angústia e a revolta das famílias. A lista oficial com os passageiros do voo 3054 começou a ser divulgada no meio da madrugada. O auditório reservado aos parentes se transformou numa sala de sofrimentos. Expectativa de cada um diante do aparelho que divulgava em ordem alfabética a sequência das vítimas. Pela manhã, o aeroporto de Porto Alegre viveu a confusão do caos aéreo dos últimos meses. Pous foram cancelados. Mais incerteza para quem ia viajar. Mas quem aguardava o embarque hoje entendeu a demora. Muita paciência e compreender que é uma tragédia e que isso está acontecendo involuntariamente. A gente tem que aguardar, tem que esperar, entender toda essa situação aí. O primeiro avião fretado pela TAM para levar as famílias das vítimas do voo 3054 partiu com três horas de atraso. Feito voos levando parentes e amigos deixaram Porto Alegre nesta quarta-feira em direção a São Paulo. Eles vão ajudar na identificação dos corpos. Dona Sônia e Dona Ilma perderam de uma só vez dez amigos num acidente com o avião da TAM. Nós estamos ainda sob o efeito da perda de dez integrantes do SINAPERS, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul. Perdemos colegas muito queridos e também eram nossos amigos e que vão nos fazer muita falta. Nós voltamos aqui de Porto Alegre com novas informações em instantes. Celso. As testemunhas da tragédia, moradores da região e pessoas que passavam pelo local pareciam não acreditar no que viram. Quem assistiu ao choque de perto conta como foi presenciar o mais grave acidente aéreo da história do país. Era só uma bola de fogo, né? O avião ele pegou fogo no ar. Eu já vi ele caindo de bico já. E eu gritando pra ele, para, para, para que vai explodir. Aí realmente ele bateu na parede e explodiu. Horrível. Quem presenciou a tragédia não consegue pensar em outra coisa. Todo mundo se jogando, pulando a cerca aqui, quebrando porta pra sair. Foi um desespero. O pessoal, todo mundo correndo, tentando ajudar o pessoal que já estava lá dentro. E o fogo tomando conta de tudo. Essas duas mulheres trabalhavam num prédio em frente ao local do acidente. Tinha um tremor assim no prédio, né? Aí eu corri aqui pra fora, a segurança tava aqui falando, caiu um avião, já tava aquela chama, aquela fumaça muito preta. E muita gente já saindo na rua e gritando lá, socorro, tudo. Parecia uma guerra, uma coisa assim, não dá pra explicar direito. O sufoco das pessoas gritando de dor, né? Gritava, gritava. Familiares, eu acho que o pessoal que mora aqui mesmo, todo mundo muito assustado. No exato momento do acidente, este táxi passava na frente do prédio da TAM. O motorista Paulo levava uma passageira para o aeroporto. A corrida terminou ali. O carro ficou preso nas ferragens. Como é que foi isso, Paulo? Um estômago bem grande, eu olho pra cima e é o avião. Eu vi o avião todinho, ele entrando. Ele passando por mim. A menina pegou e falou assim, foge, vamos fugir. Ela desceu do carro. Nesse que ela desceu do carro, eu queria tirar o carro. Mas ela pegou, vamos embora, vamos embora, moço. Foge daqui, moço, vai explodir tudo. Uma das peças do avião caiu sobre o carro de Paulo. Ele decidiu sair correndo e abandonou o táxi no meio da avenida. Mara também escapou por pouco. O avião chegou a bater no carro dela. Não sei se eu freiei, se eu desviei. Eu só sei que eu continuei ali e eu escutei o barulho imenso batendo em cima do meu carro. A situação em que ficou o veículo dá uma ideia do tamanho do susto. A editora só teve um pequeno ferimento no nariz. E uma lembrança que vai ficar pra vida toda. Quando eu paro pra pensar, a cena que me vem é o avião chegando em cima de mim. Assim, a sensação do avião imenso vem em cima de mim. Você imaginar que tantas pessoas morreram naquele mesmo instante que você estava ali, é terrível. Agora já são mais de 24 horas de trabalho no resgate dos corpos das vítimas. Os bombeiros trabalharam duro durante todo o dia, mas ainda há corpos entre os escombros. Quando o dia amanheceu, os bombeiros ainda apagavam pequenos focos de incêndio. Chamas controladas, começava o difícil trabalho de vasculhar escombros à procura de vítimas. Pela parte de trás, os bombeiros usavam uma escada mais giros para entrar no prédio. A fumaça densa e tóxica obrigava os soldados a usar máscaras. No início, um trabalho manual e lento. Os soldados retiravam partes da fuselagem do avião e pedaços de concreto. A 50 metros do local do acidente, um caminhão do serviço funerário da prefeitura. Dezenas de caixões de madeira foram usados pelos peritos do IML para transportar os corpos. Em pouco mais de seis horas, mais de 100 vítimas já haviam sido retiradas. Uma retroescavadeira foi necessária para as partes mais pesadas do avião. Primeiro, o que sobrou do trem de pouso. Depois, a turbina. Até um carro foi encontrado no meio dos destroços. As oito horas da manhã, uma das pistas da Avenida Washington Luiz foi liberada. Mas a insistência dos motoristas deixou o trânsito na região muito complicado. Tapumes foram colocados na tentativa de diminuir a curiosidade do motorista. Centenas de pessoas se acumulavam do outro lado da avenida para ver o local da tragédia. Com celulares, elas tentavam registrar cenas do maior acidente da aviação brasileira. Quase 20 horas após o acidente, mais de 100 homens do corpo de bombeiros permanecem no local, no trabalho de retirada dos escombros e no resgate das vítimas. Uma operação delicada e ao mesmo tempo arriscada. A estrutura do prédio está comprometida e pode desabar. A estrutura do prédio certamente está comprometida. Temos um risco de desabamento de algumas paredes ainda, mas nós estamos concentrando nossos esforços para retirada dos corpos da aeronave. Outra preocupação é saber quantos funcionários estavam no prédio na hora da queda do avião. Havia aproximadamente 50 pessoas trabalhando e agora temos a informação que 18 dessas pessoas ainda não foram localizadas. Então a gente trabalha com a hipótese que elas possam estar nos escombros. O aeroporto de Congonhas funcionou hoje com a pista auxiliar. O repórter Lúcio Sturman está no saguão do aeroporto. Lúcio, o acidente ainda provoca atraso de voos? Sim, Celso. O aeroporto abriu às 6 horas da manhã, uma hora mais tarde do que o normal, operando só com a pista auxiliar, que comporta aviões de menor porte. Durante o dia, 30 voos foram desviados para outros aeroportos, 95 foram cancelados e 52 tiveram atraso superior a uma hora. A situação do lado de fora do aeroporto também é bastante complicada agora à noite, porque a pista em frente ao local do acidente está interditada para o trabalho de rescaldo. A aeronáutica informou que a pista principal de Congonhas vai ficar interditada para investigação até o dia 20 deste mês. De São Paulo, Lúcio Sturman. Os bombeiros resgataram até agora 178 corpos do local do acidente. 140 corpos já estão no IML Central de São Paulo, mas somente 9 foram identificados. O movimento foi intenso durante toda a madrugada em frente ao prédio do Instituto Médico Legal. Dezenas de carros funerários fizeram o transporte dos corpos e parentes chegavam a todo momento em busca de informações. No fim da manhã, o primeiro corpo foi identificado. Um homem que fazia entregas no hangar ao lado do prédio atingido pelo avião. A notícia agitou parentes que estavam numa base de apoio em frente ao IML. A angústia é como se fosse uma eternidade, né? É como se estivesse demorando há séculos. 30 médicos legistas foram convocados para acelerar a perícia dos corpos. Por precaução, o IML fretou dois caminhões refrigerados para armazená-los. Todos os parentes e amigos responderam a uma espécie de questionário feito pelos peritos. Um levantamento completo, com riqueza de detalhes e informações sobre as características físicas das vítimas. Só então é que essas informações serão comparadas com os resultados dos exames do IML. O objetivo é fazer com que as pessoas tenham contato somente com o corpo do parente procurado. Como foi pedido? Tudo que pudesse identificar a vítima, tudo, tudo. O que ela estava usando, roupa, radiografias, se tinha alguma cicatriz, tudo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Quinalha, esteve no IML para tentar, sem sucesso, reconhecer o corpo do amigo. O deputado federal, Júlio Redeca. Ele criticou a crise no setor aéreo. É preciso fazer, através das CPIs que estão no Congresso, através, enfim, das autoridades. Tem que passar limpo esse diagnóstico. Conviver com a dúvida não dá. Não há previsão para o término dos trabalhos, já que muitos corpos terão de ser identificados por exame de DNA. Alguns corpos estão bastante carbonizados, né? Que vão nos impedir a coleta de uma impressão digital, ou então, que não nos possibilite outro tipo de identificação, aí nós vamos ter que fazer um exame de DNA, que seria um pouco mais demorado. No Instituto Médico Legal de São Paulo, a identificação dos corpos continua. A repórter Cristiana Gomes está lá e tem informações. Um boletim foi divulgado agora há pouco. Os últimos números são os seguintes. 146 corpos foram trazidos aqui para o ML Central de São Paulo. 12 foram identificados e 5 foram liberados. A maior dificuldade dos legistas é justamente fazer a identificação, porque os corpos estão carbonizados. Por isso, nesse momento, informações fornecidas por parentes das vítimas são fundamentais. Os parentes estão sendo entrevistados no próprio aeroporto de Congonhas, parentes que vieram de Porto Alegre, e também aqui no auditório, um esquema especial foi montado para receber os parentes e também recolher fotos, exames médicos, exames dentários, que possam identificar tanto impressões digitais, como possivelmente, posteriormente, exames de arcada dentária e também exame de DNA. A equipe de legistas foi reforçada aqui no IML para tentar agilizar esse trabalho de identificação. Inclusive, alguns legistas já aposentados se apresentaram voluntariamente aqui no IML e ajudam no trabalho de reconhecimento dos corpos. De São Paulo, Cristiana Gomes. O governo teme o impacto político da maior tragédia aérea do país e pede cautela para ninguém apontar culpados. O presidente Lula manda a Polícia Federal periciar a pista de Congonhas. Bandeira a meio pau no Alvorada. O luto oficial de três dias começou na casa do presidente. A tragédia em Congonhas abateu Lula, que hoje enfrentou uma pequena cirurgia na pálpebra do olho direito para retirada de um terçol. A madrugada foi tensa no Planalto. A reação por nota oficial demorou. Só saiu quatro horas depois do acidente. Lula e os ministros do gabinete de crise deixaram o Planalto depois da uma da manhã. O governo teme o impacto político da tragédia, que levaria a opinião pública a responsabilizar indiretamente o próprio Lula. Nem às vezes é culpa do presidente, nem de ninguém, a não ser de quem está pilotando. Se o desastre, se a tragédia que aconteceu ontem, for uma falha humana. Se. Por isso é que eu acho que nós temos que ter uma prudência enorme de não ficar levantando suspeita onde nós não temos evidência ainda. A equipe de governo fechou um único discurso. Três ministros saíram a campo pedindo prudência. E o fim das especulações em torno das causas da tragédia e dos responsáveis por ela. Por ordem do presidente Lula, o ministro da Justiça mandou a Polícia Federal abrir inquérito. Isso não revela nenhuma suspeita sobre ninguém e nenhuma afirmação a respeito do origem do acidente. O inquérito aberto hoje será comandado pelo delegado Frederico Saldanha. Oito peritos especialistas na área de engenharia de solo e asfalto vão investigar as condições da pista de Congonhas e apurar responsabilidades públicas e privadas. A tragédia expõe a Infraero, alvo de denúncias de irregularidades. O governo também se preocupa com a imagem do Brasil aos olhos do mundo. Até o início da noite, 15 países estrangeiros enviaram mensagens de pêsames ao Planalto ou ao Itamaraty. Entre eles, China, Israel e Estados Unidos. O Tribunal de Contas da União quer uma auditoria nos principais aeroportos do país. E o presidente Lula acompanha de perto os desdobramentos da tragédia. De Brasília, a repórter Cristina Lemos tem os detalhes. Cristina. O presidente Lula está neste momento no Palácio da Alvorada reunido com o ministro Franklin Martins da Comunicação Social. O presidente passou a tarde monitorando os desdobramentos do acidente com a ajuda do comandante da aeronáutica e do ministro da defesa. Ao ser informado sobre o número de vítimas, o presidente Lula teria reagido, classificando o episódio como uma grande tragédia. No Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes quer uma nova auditoria nos principais aeroportos do país, a começar por Congonhas. Nardes deve apresentar oficialmente o pedido ao tribunal na semana que vem. De Brasília, Cristina Lemos. O acidente que chocou o país é ainda mais doloroso para centenas de parentes e amigos das vítimas. Uma sensação que mistura dor e revolta. Um momento de desespero. Seguido por longas horas de dor. Foi assim com centenas de familiares das vítimas do acidente aéreo em várias partes do Brasil. Um país em luto. Em Belo Horizonte, esta mulher resume o sentimento de quem perdeu alguém querido. Eu sinto uma dor enorme e uma total indignidade com esse país. Em Florianópolis, a tristeza da família de Simone, de 28 anos. Ela antecipou o voo em 45 minutos e morreu na tragédia. Em Rio Preto, no interior de São Paulo, o drama de Carmen, que perdeu a mãe e as duas filhas. Júlia, de 14 anos, e Maria Isabel, de 10. Eles não fazem ideia do que a gente passa, né? Eu não me conformo com isso. Também no interior de São Paulo, em Monte Aprazível, a família Andrade passou a quarta-feira em estado de choque. Esta mãe chorava a perda do filho, da Nora e de uma neta de apenas dois anos. Ai, meu Deus. Aqui no aeroporto internacional de Guarulhos, três voos da TAM, vindos de Porto Alegre, trouxeram hoje pelo menos 120 parentes das vítimas. O desembarque estava previsto aqui para este portão. Mas um ônibus da companhia aérea buscou os passageiros ainda na pista de pouso. De lá, eles foram levados direto para um hotel que fica próximo ao local do acidente. Pessoas que vieram no mesmo avião contaram que foi uma viagem difícil. Muito nervosa, chorando, o clima é muito desagradável. O clima era de tristeza, como todo o Brasil deve estar triste. O pessoal estava muito abatido e tal, até a tripulação inclusive. No hotel, os parentes receberam assistência médica e psicológica para enfrentar uma dor que não tem tamanho. Não tem preço, como diz essa professora de pelotas no Rio Grande do Sul, que perdeu a mãe, a irmã e uma tia. Apesar de não haver valores materiais que compensam, alguém vai ter que pagar. A imprensa americana deu grande destaque ao acidente em São Paulo. Os principais jornais relacionaram a crise no tráfego aéreo brasileiro com a tragédia. É o que mostra de Nova York o correspondente Gilberto Esmanioto. A rede americana CNN mostrou ao vivo as cenas da tragédia. Durante todo o dia, especialistas comentavam a dificuldade em se pousar num aeroporto em uma área densamente urbanizada. Imagens gravadas dentro da cabine de um airbus, semelhante ao do acidente de ontem, mostram a aproximação da pista de Congonhas. Dificuldade que aumenta ainda mais em dias chuvosos. O jornal New York Post estampou na capa a tragédia com um avião da TAM. No USA Today, destaque para a questão da segurança no aeroporto. O The New York Times diz que a aviação no Brasil está em crise desde setembro passado, quando houve a colisão entre o Boeing da Gol e o Legacy, pilotado por dois americanos. Eles acusaram falhas no controle aéreo. O jornalista Joy Sharkin, que estava a bordo do Legacy, comentou hoje na internet o acidente da TAM. Disse que as lições não foram aprendidas. A imprensa americana relaciona diretamente o acidente em São Paulo com a crise no setor aéreo no Brasil. Especialistas internacionais apontam excesso de trabalho dos controladores e falhas nos equipamentos. E já voltam a discutir a segurança no espaço aéreo brasileiro. De Nova York, Gilberto Manioto, para o Jornal da Record. E vamos voltar ao local do acidente. As informações ao vivo com o repórter Andretal. André. Os homens do corpo de bombeiros ainda encontram muita dificuldade para estabilizar o local do acidente. A todo momento surgem novas chamas no prédio e eles precisam se aproximar para jogar água. Além disso, há muita fumaça que se espalha com o vento. Depois de resfriar o prédio, eles vão continuar o trabalho de retirada de entulho, para aí sim os homens poderem continuar a busca pelos corpos das vítimas que podem estar embaixo dos escombros. Além disso, eles precisam entrar no prédio que está com a estrutura comprometida para procurar os corpos dos funcionários da TAM que trabalhavam no local na hora do acidente. De São Paulo, Andretal. Os partidos de oposição cobram do governo medidas para resolver a crise aérea. A pedido do Senado, a Polícia Federal vai fazer uma perícia na pista do aeroporto de Congonhas. A Polícia Federal escalou cinco peritos para fazer a avaliação da pista, especialmente para a CPI do apagão aéreo do Senado. A CPI tem a obrigação de saber se as ranhaduras que deveriam ter sido feitas, houve a provocação de mais de um acidente. A oposição cobra do governo apuração rigorosa. O PSDB, partido do deputado Júlio Redecker, morto no acidente, diz que alertou as autoridades para os riscos de uma tragédia. Fica o presidente sem assumir as suas responsabilidades. A aeronauta que empurra com a barriga para o infra-aéreo, o infra-aéreo para a ANAC. E nós estamos vendo aquilo que se poderia chamar de acidente virar uma rotina. O presidente Lula determinou todas as providências de investigação. É mais um ato que, de certa forma, vem somar uma série de problemas no sistema aéreo brasileiro. E isso precisa ser resolvido definitivamente. O recesso parlamentar começa hoje, mas a comissão representativa do Congresso, que fica de plantão, vai trabalhar. Deve convocar as autoridades do setor aéreo para explicar a tragédia. E pode ir a São Paulo acompanhar as investigações. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nota dura e disse que a tragédia de Congonhas é uma vergonha. Agora a questão não é saber se e que horas vamos chegar. É se vamos chegar. Isso é uma coisa que nós podemos admitir na nossa república. A maior tragédia da aviação brasileira. E as notícias do PAN. No PAN, dia de glórias e de tristeza. Vamos até a redação da Record nos Jogos Pan-Americanos com Janine Borba. Celso, os atletas brasileiros dedicaram suas vitórias às vítimas da tragédia com o avião da TAM em São Paulo. A organização dos Jogos Pan-Americanos decretou o luto oficial de três dias. Nas piscinas era para ter sido uma festa. Amanhã trouxe mais medalhas de ouro para o Brasil. E nossa bandeira foi lá para o alto. Mas logo desceu. O PAN está de luto. O dia todo foi assim no Rio. Com os atletas tentando equilibrar as emoções entre a alegria das conquistas e a consternação por tantas mortes. É um fato muito doloroso para as famílias das pessoas, para o Brasil. Nadamos aqui, realmente pensando que eu sou um presidente também. Ricardo e Emanuel entraram na arena do vôlei de praia com o luto estampado no peito. Depois de bater os argentinos por 2-7 a 0, falaram sobre a tragédia. Eu fiquei muito chocado. E a única coisa que eu posso mandar é uma energia positiva para quem participou, os familiares dessas pessoas. Os torcedores também fizeram um enorme esforço nesse dia tão difícil para o Brasil para encontrar o equilíbrio. Teve hora de torcer e empurrar o time, como nesse jogaço contra a Cuba no handball masculino. Mas também teve a hora do respeito. Foi assim no handball? Senhoras e senhores, vamos observar um minuto de silêncio em homenagem posto às vítimas do acidente aéreo ontem em São Paulo. No futebol masculino, onde os atletas jogaram com uma faixa preta no braço e também no vôlei feminino. Depois do silêncio, a arquibancada voltou a vibrar, apesar dos sinais de luto na quadra e na roupa de quem veio torcer pelo Brasil no Maracanãzinho. Infelizmente, uma coisa tão próxima da gente como o Rio e São Paulo, duas cidades tão ligadas, mas a gente tem que entender o clima do Pan, é uma coisa muito importante na cidade. Então, é uma energia muito bacana e quando a gente entra aqui, a gente consegue se desligar um pouco dos problemas lá fora. Na vila do Pan, mais uma imagem forte. Podem ver que eu acho que todas as bandeiras dos países estão homenageando as pessoas que estavam no voo, porque eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é rezar a Deus para que todos eles estejam indo para o melhor lugar possível. Em mais um dia dourado para o esporte brasileiro, o preto tem a cor mais lembrada pelos nossos atletas. É uma tragédia, a gente não tem nem como se defender contra isso. Todos podem tentar dar um apoio a esses familiares nesse momento de sofrimento. Pela primeira vez, a equipe feminina de natação ganha medalha de ouro em jogos pan-americanos. E a festa não parou aí. Só hoje, sete nadadores subiram ao pote. Ele é a imagem da tranquilidade. Concentração máxima minutos antes da prova. Um clima bem diferente, vivem a família e os amigos de César Tielo. Eu tento me controlar, mas eu estou ansiosa, estou nervosa, não dormi direito. A gente está olhando para o tempo, a gente está olhando para a piscina, a gente olha o vento, a gente olha o frio e a tensão está brava, está forte. Quando o atleta vai para a água, as coisas parecem piorar. O rosto da mãe é pura tensão. O pai descarrega nas mãos, mas tudo não passa de 48 segundos. Tempo que o brasileiro leva para completar em primeiro lugar o 100 metros livre. Novo recorde pan-americano. E o César virou Césão. Orgulho de Santa Bárbara do Oeste e São Paulo. A bandeira da Paraíba também leva a vitória. A família de Caio Márcio comemora a medalha de ouro dos 100 metros borboleta. Gabriel Mangabeira fica em segundo, dobradinha da natação brasileira, que teve hoje uma conquista inédita. Rebeca Gusmão venceu os 50 metros nado livre e levou o primeiro ouro da equipe feminina em jogos pan-americanos. Mesmo se o dia eu perdesse a memória, eu acho que a gente não esquece do que está no coração. 18 de julho eu entrei para a história. A medalha de ouro da Rebeca já veio parar aqui na Queibancada. Está agora com a Inês, que já tirou foto com ela. O pai da Jaumar, também tirou foto com ela. Uma vencedora e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Quem trouxe a medalha foi o marido de Rebeca, que pouco antes chorou sozinho durante o hino nacional. Lágrimas de felicidade no dia em que a bandeira do Brasil tremulou mais alto três vezes. Uma campanha rumo ao tetra. O vôlei feminino venceu os Estados Unidos e está na final dos Jogos Pan-Americanos. Foi a partida mais difícil. Mesmo assim, os Estados Unidos não chegaram a ameaçar. Foi mais fácil do que eu pensava. Eu pensei que fosse ser dois sete, que elas iam fugir no terceiro. O time americano veio para o Rio com uma equipe inexperiente em torneios internacionais. Apenas Daniela Scott e a Leap Park já defenderam o país em pan-americanos. As jogadoras cheias de bola pequena foram decisivas no ataque e na defesa. O Brasil fechou o primeiro sete por 25 a 13. No segundo sete, as americanas brigaram e chegaram em patrocinado 12 a 12. Mas a deixada de bola sutil virou o jogo. O placar também foi apertado no começo do terceiro sete. Os erros da seleção levaram as americanas a ter a vantagem. Olha as americanas querendo complicar a vida das brasileiras. Mas numa recepção ruim, o Brasil fechou o terceiro sete em 25 a 20 e confirmou o favoritismo. Em quatro jogos, nossa seleção não perdeu nenhum sete. Passou para mim uma coisa legal de saber que o time está cada vez mais pronto. Para a alegria da torcida, a medalha de prata já está garantida. Hoje à noite, a seleção feminina que envolve e descobre com quem vai disputar a medalha de ouro. Cuba ou Peru? As nove medalhas conquistadas hoje mantém o Brasil no terceiro lugar na classificação geral. Veja o quadro. Na frente, os Estados Unidos, 30 de ouro, 34 de prata e 13 de bronze. Total, 77. Cuba vem depois. 13 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. 27 no total. Em seguida, o Brasil são 10 de ouro, 9 de prata e 20 de bronze. Já somamos 39 medalhas. Depois o Canadá com 33 e em quinto a Colômbia, que tem 20 medalhas. Voltamos a São Paulo. As imagens do momento exato da queda do avião. O acidente de Congonhas, uma tragédia prevista. Uma tragédia anunciada. Há pelo menos 10 anos, especialistas alertam sobre os perigos de Congonhas. E a crise aérea dos últimos meses trouxe mais holofotes para os problemas do aeroporto mais movimentado da América Latina. Foi um desastre desta proporção que acendeu a luz amarela. Apontados como responsáveis pelo choque entre o avião da Gol e o Legacy, que matou 154 pessoas no ano passado. Os controladores de voo deflagram a operação padrão. E expõe ao país as fragilidades do sistema aéreo. O governo tromba entre si, faz reuniões e dá declarações de todos os tipos. Relaxa e goza, porque depois você esquece todos os transtornos. É uma coisa que nós temos prioridade zero para resolver. O desejo do governo não surtiu efeito. O aeroporto de Congonhas é um dos mais afetados. Por aqui passam 18 milhões de passageiros por ano. 630 aviões pousam e decolam das suas pistas todos os dias. Tanto movimento expôs um perigo. O estado da pista principal construído nos anos 30. Em um ano, foram ao menos três derrapagens. Numa delas, o avião fica na beira da pista e quase invade a avenida. Os acidentes levaram o Ministério Público Federal a pedir à Justiça, em janeiro, a interdição da pista. A ação apontava os riscos à segurança, como o excesso de voos, a falta de áreas de escape nas cabeceiras da pista e as condições em caso de chuva. A Justiça negou o pedido, mas proibiu o trânsito de três modelos de aviões no aeroporto. Eles teriam pouca margem de segurança nos pousos e decolagens por causa do comprimento da pista. A decisão foi revogada depois que a ANAC recorreu. Em maio, a pista principal finalmente entrou em reformas. Foi reinaugurada há menos de um mês, sem os groovings, as ranhuras que evitam derrapagens em caso de pista molhada. Se nós precisamos de 30 dias, por que entregaram a pista antes? Mas fizeram a mesma coisa com a pista auxiliar, quer dizer, é uma atitude irresponsável atrás da outra. Com a reabertura, o aeroporto voltou a operar com mais de 40 pousos e decolagens por hora. Pilotos reclamavam da pista molhada. Muitos preferiam aterrissar em outros aeroportos. Um dia antes da tragédia com o avião da TAM, um alerta. Um avião da Pandanal derrapou na pista. Horas depois, um piloto da TAM arremeteu por medo do pouso na pista molhada. No auge das reformas, a Infraero comemorava as novas condições da pista. Pode ser fechado por visibilidade, isso aí é outra história. Por água da pista? Para este especialista, a interdição da pista molhada poderia ter evitado a tragédia e salvado dezenas de vidas. Interdição do aeroporto em caso de chuva, que foi o que o governo fez hoje ao arrepio da vontade da ANAC, tomando uma decisão que devia ter sido tomada antes. Técnicos europeus estão a caminho do Brasil para ajudar na investigação do acidente com o avião da TAM. Esse é um dos destaques que a imprensa da Europa deu à tragédia em São Paulo. Correspondentes internacionais das principais emissoras do mundo fizeram entradas ao vivo do local do acidente em São Paulo. A rede britânica Sky destacou as últimas palavras que o piloto teria dito. Vire, vire. As edições online dos principais jornais também trouxeram a tragédia. No espanhol El País, a manchete diz que Lula abre investigação para esclarecer a tragédia. O italiano Corriere della Sera fala que o desastre pode ter 250 vítimas. O inglês Evening Standard especula que a tragédia foi ocasionada pelo mau estado da pista que estava molhada. Vários outros tabloides britânicos estamparam o voo do horror. Aqui na Europa, aviões como esse A320 são muito utilizados em trajetos de curta e média distância. E são considerados extremamente seguros. Segundo este comunicado oficial divulgado agora há pouco pela empresa que produz esses aparelhos aqui na Europa, vários especialistas já estão voando para o Brasil para ajudar nas investigações. Paulo Palaiotes, de Londres, para o Jornal da Record. Aqui no Japão, por causa do fuso horário 12 horas à frente do Brasil, a notícia sobre o acidente chegou nas primeiras horas da manhã. Mas a imprensa japonesa deu pouco destaque. Este jornal, por exemplo, publicou na segunda página uma nota. O país vive seu próprio desastre nacional, um terremoto que destruiu cidades e provocou vazamentos em uma usina nuclear. A repercussão desse tremor tem ocupado o noticiário do país. A tragédia com o avião da TAM chocou a comunidade brasileira, que registrou na internet sua indignação diante do caos aéreo no Brasil. Catarina Romm, de Tóquio, para o Jornal da Record. Duas vítimas do acidente foram enterradas no final da tarde em São Paulo. Michele Miranda, de 24 anos, foi velada no cemitério da Quarta Parada, na Zona Leste. Ela trabalhava na TAM Express. No mesmo cemitério, foi enterrado o empresário Oswaldo de Souza, de 40 anos. Ele tinha ido entregar mercadorias no prédio, junto com dois irmãos e um funcionário, que escaparam com vida. Câmera registra o momento do acidente com o avião da TAM. E o desespero dos parentes à espera de notícias. Rogério Aurentes, Rogério Sato, Rosângela Maria de Avila Severo, Ubi Espieri. A caixa preta do avião da TAM já está a caminho dos Estados Unidos. E as polícias, civil e federal, investigam as causas do acidente. A caixa preta do Airbus 320 foi recolhida dos escombros durante a madrugada. Vai ser o ponto de partida para se saber tecnicamente como se comportou a aeronave durante a aterrissagem fracassada ontem no aeroporto de Congonhas. A análise do equipamento vai ser feita nos Estados Unidos e deve levar de 30 a 60 dias. Numa entrevista coletiva esta tarde, a TAM informou que a aeronave estava revisada e em perfeitas condições de voo. Negou que houvesse superlotação, apesar de 186 ocupantes a bordo. E que voava dentro dos limites de peso. 62,7 toneladas no pouso. E o peso máximo dessa aeronave para pouso com pista molhada em Congonhas é de 64.500. Portanto, ele estava abaixo do limite desta pista. Ele não é tão grande? Não é grande demais para pousar numa pista como essa, como a de Congonhas? A TAM opera com a família Airbus 309, 320, já há um bom tempo. É um avião absolutamente homologado e compatível com a pista. Duas investigações já foram iniciadas, uma pela Polícia Civil e a outra pela Polícia Federal. Esta última determinada pelo Presidente da República. As condições da pista serão investigadas, assim como todos os procedimentos operacionais antes da aterrissagem. As autoridades trabalham preliminarmente com duas hipóteses. A primeira é que a pista principal, recém-reformada, estava molhada e não tinha condições de suportar o pouso de uma aeronave grande. E a segunda é que o piloto teria calculado mal a distância de aproximação da pista, passado do ponto ideal para tocar o solo e perdido o controle ao tentar levantar voo novamente. Imagens que estão sendo analisadas pela Infraero revelam que o comandante Kleiber Lima teria pousado no ponto certo. Mas a aeronave, em vez de desacelerar, teria acelerado abruptamente. Para este aviador comandante de voo há mais de 20 anos, não há um só responsável pela tragédia. Para ele, houve negligência na operação. Eu considero que um dos aeroportos mais difíceis de operar no mundo inteiro é o aeroporto Kennedy, Nova Iorque. Ele fica exatamente no meio da cidade de Nova Iorque. E lá nunca houve problema. Porque lá as regras são cumpridas. Então aqui não. Imagens da câmera de segurança do aeroporto de Congonhas mostram o momento exato em que o Airbus da TAM aterrissa e perde o controle. Repare, o avião que chega antes pousa numa velocidade muito menor. Em seguida, a aeronave da TAM surge na tela, atravessa a pista de pouso bem mais depressa do que deveria. Na tentativa de arremeter, vemos faíscas no chão. E logo depois, a explosão. E novas informações do aeroporto de Congonhas ao vivo com o repórter Lúcio Sturme. Lúcio. Adriana, autoridades da aeronáutica deram uma entrevista agora há pouco e esclareceram algumas dúvidas sobre o acidente. Eles disseram que o Airbus da TAM tocou o chão da pista dentro da faixa de 300 metros permitida para início das aterrissagens. Disseram também que são feitos testes semanais na pista para medir o coeficiente de atrito. E que o último foi feito na última quinta-feira e o nível de atrito estava dentro das normas internacionais. Eles disseram que não havia lâmina d'água no momento do pouso e que, portanto, não houve aquaplanagem. E disseram também que o primeiro passo nas investigações será checar se a tripulação do Airbus estava trabalhando em condições físicas adequadas. Se não havia sobrecarga de trabalho. E que também checar se a aeronave estava com a manutenção em dia. De São Paulo, do Sisturno. E na Colômbia, um acidente com o jato da Embraer de fabricação brasileira assustou os passageiros. O avião derrapou na pista do aeroporto da ilha de Santa Marta e quase caiu no mar. Sete pessoas ficaram feridas. O jato com 60 pessoas vinha de Cali. Durante o pouso, o aparelho derrapou, passou por um muro e só parou na praia. Chovia muito na hora do acidente. O movimento no aeroporto de Congonhas hoje foi atípico. Sem filas, apesar do pouco movimento, os passageiros tiveram um dia complicado. O silêncio substituiu o som das buzinas. Na avenida que margeia o aeroporto, algumas pessoas usavam máscara. No ar, ainda havia um forte cheiro de queimado. O aeroporto, fechado pouco depois do acidente, foi reaberto hoje, por volta das 6 horas da manhã. Mas somente a pista auxiliar foi liberada com restrições. No saguão, poucos passageiros. Não havia filas no check-in. Tudo tranquilo e rápido demais para uma manhã de quarta-feira, onde é comum um intenso movimento, principalmente de executivos. No painel, a resposta. Voos cancelados e atrasados. E era dele que vinha a única informação para os passageiros. Nenhuma satisfação. A TAM não pode fazer nada pelos passageiros. Absolutamente nada. Deram um número de um telefone, o qual você não consegue contato. Eles não informam se há certeza se vai sair voo ou não. Eles só estão remarcando os voos, mas sem certeza se vai sair ou não. Quem teve o voo de ontem adiado e não conseguiu acomodação, dormiu nos bancos do aeroporto. Rua mostra a aliança. O casamento está marcado, mas parece que a noiva vai ter de esperar. Na hora do acidente, ele estava dentro de um avião que teve a decolagem cancelada. Viu o fogo começando a subir. Um monte de gente correndo na pista. Depois de uns 15 minutos, o comandante falou que tinha sido um acidente, que era para a gente descer e aguardar a notícia aqui no aeroporto. Remarquei meu voo para hoje de manhã. Cheguei aqui e falaram que meu voo estava cancelado de novo. Até o final da tarde, dos 161 voos programados, 64 foram cancelados, 21 saíram com atraso. Muitos compromissos profissionais não puderam ser adiados, nem as férias marcadas com antecedência. O que não deu para esconder foi a preocupação, o medo, reações de quem teve que embarcar. Dá medo, para mim dá medo. O voo faz parte do nosso trabalho, mas dá revolta pela crise. Dá um mal-estar, uma certa angústia. Fico imaginando que não precisava ser desse jeito, mas que assim é. Agora, tem que se ir. Vamos ver novamente agora, em câmera lenta, imagens da câmera de segurança do aeroporto de Congonhas, que mostram o momento exato em que o Airbus da TAM aterrissa e perde o controle. Repare, o avião que chega antes pousa em uma velocidade muito menor. Logo em seguida, a aeronave da TAM surge na tela. Ela atravessa a pista de pouso bem mais depressa do que deveria. E na tentativa de arremeter, nós vemos faíscas no chão. E logo em seguida, a explosão. Voltamos agora aos estúdios da Record, no Rio Grande do Sul, onde muitos não conseguiram embarcar. Lá está André Rar. André? A sensação de renascer, de escapar da morte por um acaso. Pela força do destino, os sobreviventes do voo 3054 não embarcaram. São afortunados que, por decisão própria ou involuntária, tiveram uma mudança de planos. E por muito tempo, vão contar sua história. Ao saber da tragédia, os familiares desse passageiro foram para o aeroporto à procura de informações. E o que encontraram trouxe alívio. Eu vim, troquei a passagem e estou aqui com a passagem para embarcar agora. Se eu vou, mais detalhezinha. Vai embarcar? Eu vou. Nas últimas quatro semanas, o advogado Fernando Carvalho foi para São Paulo na mesma aeronave que colidiu em Congonhas. Mas nessa terça-feira, ele não conseguiu viajar. A gente se sente impotente, a gente fica melancólico, triste, inclusive o que aconteceu. Apesar de estar vivo, a sensação é de tristeza. Fernando Carvalho, que já foi presidente do Internacional, perdeu um de seus amigos. O também ex-dirigente do clube, Paulo Rogério Amoretti. Seu Pedro passa boa parte do tempo viajando de avião de um estado para o outro. E não é a primeira vez que escapa de um acidente. Em 95, 96, que matou 99 pessoas, eu também estava pegando ele. Eu estava vindo de Campinas para pegar esse avião. Infelizmente, 10 minutos antes, né? Que ia cair do avião. Segundo a TAM, dois voos saíram praticamente no mesmo horário e com o mesmo destino. Alguns passageiros tiveram que ser remanejados. Por isso, não embarcaram no voo 3054. A política ficou de luto no Rio Grande do Sul. Entre as vítimas do acidente, o deputado federal Júlio Redeker. A dor da tragédia atingiu também empresários e uniu rivais históricos, como o Grêmio e o Internacional. No estádio Beira Rio, bandeira a meio mastro. O ex-presidente, Paulo Rogério Amoriti, costumava passar parte da semana em São Paulo. E embarcou no trágico voo da TAM. Um momento de profunda consternação nacional. Em especial, né? De todas as pessoas que, de alguma forma ou de outra, tinham pessoas, amigos, que acabaram falecendo nesse acidente. Na casa do maior rival do Inter, as bandeiras também ficaram a meio mastro. O Grêmio prestou homenagem ao ex-presidente Colorado. O Rio Grande está de luto, né? Mas o futebol gaúcho em especial. O luto atingiu uma das maiores vinícolas do país. O superintendente da vinícola Aurora, Gilberto Zanotto, e o gerente financeiro da empresa, Ivalino Bonato, embarcaram no voo fatal. Dor e tristeza também entre os políticos gaúchos. Integrantes do governo e do PSDB, partido do deputado federal Júlio Redeker, lamentavam a morte do amigo e colega. Além de companheiro de atividade e de luta parlamentar, era um amigo pessoal. Lamento pela família dele, lamento pelo Congresso Nacional, lamento pelo Rio Grande. De São Paulo, o deputado federal embarcaria para os Estados Unidos. Ele participaria de uma reunião no Congresso Norte-Americano. Júlio Redeker era um dos políticos que mais cobrava soluções para a crise aérea no país. Nós queremos, senhor presidente, fazer da investigação uma possibilidade de melhora da qualidade e das condições para que nós todos possamos ter segurança quando andarmos em aviões brasileiros ou mesmo de outras companhias estrangeiras. Na última aparição deles, eu pedi para resgatar a imagem. Ele dizia, vamos esperar uma nova tragédia? Quem será a próxima vítima? Voltamos ao estúdio em São Paulo. E vamos voltar ao vivo, direto ao local do acidente, com André Tau. André. Os homens do corpo de bombeiros já conseguiram retirar boa parte dos destroços e da fuselagem do avião. A área do local do acidente está bem mais limpa. O desafio agora é diminuir a quantidade de fumaça e controlar as chamas que aparecem a todo momento. A gente repara que ali, do outro lado, os homens do corpo de bombeiros já sobem na escada Magiros e se aproximam desta parte do prédio. Eles tentam resfriar o local. A ideia é tentar entrar neste prédio, porque há vários corpos que podem estar nesta área. Seriam de funcionários da TAM que trabalhavam na hora do acidente. Como não se sabe o número exato de vítimas, o trabalho das equipes de resgate deve se estender por toda a madrugada. De São Paulo, André Tau. E vamos outra vez ao IML de São Paulo com a repórter Cristiana Gomes. Cristiana. O IML Central aqui de São Paulo funciona exclusivamente para atender ao caso do acidente aéreo da TAM. Portanto, todos os corpos que vêm para cá são corpos trazidos lá dos escombros. Até agora, 12 corpos já foram identificados dos 146 trazidos para cá. Cinco já foram liberados. Há pouco eu conversei com o superintendente da perícia técnica aqui do IML. Ele dizia que os corpos que ainda vão chegar, esses sim, serão mais difíceis de serem reconhecidos. São os corpos que estão na parte da frente da aeronave. Portanto, foram submetidos a intensas chamas. Devem chegar aqui bastante carbonizados. Esses sim, precisaram passar por exames de arcada dentária e também de DNA. Não há previsão para o término desse trabalho de reconhecimento. De São Paulo, Cristiana Gomes. A tragédia de Congonhas ficará na memória de todos os brasileiros. Mas para milhões de paulistanos, o aeroporto continuará como um pesadelo sem fim. Eles convivem diariamente com o barulho, a poluição e agora o medo de novos acidentes. A insegurança assusta quem mora ao redor de Congonhas. Um aeroporto cercado pela cidade. O maior movimento de pousos e decolagens da América do Sul, espremido entre prédios, casas, avenidas. Há quase oito décadas, era tudo diferente. A foto dos anos 30 mostra a área onde Congonhas seria construído. A imagem de 1975 e o registro recente mostram como o crescimento urbano sufocou o aeroporto. Moradores chegaram cada vez mais perto. As construções subiram cada vez mais alto, dividindo o horizonte com os aviões. Eles estão prestigiando demais, demais, demais as companhias aéreas e estão esquecendo o ser humano. E quando a cidade ocupou todos os espaços, o aeroporto virou um vizinho indesejável. Os moradores não se cansam de denunciar os problemas. Eu nunca acordei com o barulho do avião, nunca tive problema com janela nenhuma e agora está desse jeito. Isso quando é possível ser ouvido. Quem vive perto do aeroporto de Congonhas precisa suportar o movimento intenso de aviões. Muito barulho que começa sempre cedo e vai até tarde da noite. Nesse apartamento, os moradores também se acostumaram a acompanhar o sobe e desce das aeronaves. Desta vez, pela janela de casa, viram a tragédia chegar bem perto. Há apenas uma quadra daqui. Se não fosse pela tarde, seria o prêmio nosso e o do lado. Dormir foi impossível. De manhã, muitos procuravam notícias. Ainda era difícil acreditar no que aconteceu. Parece que é um pesadelo, né? Mas é real. A coisa foi evoluindo, todo mundo já sabia que isso teria uma consequência muito trágica. Para os moradores desta rua, a tragédia trouxe tristes lembranças. Atrás, porque a gente convive diariamente com o barulho do avião, principalmente, e a gente começa a lembrar aqui da época, né? Na casa que eu morava, quando teve o acidente, chegou a estremecer. E eu morava mais para baixo ainda, daqui dessa rua. Mas é um susto muito grande. Foi aqui, em 96, que caiu um Fokker sem datã, logo depois de decolar. E os depoimentos da época já mostravam atenção por morar perto de Congonhas. Eu estava no meu escritório, eu saí, interior e vi o fogo todo na rua. Eu estava no telefone e, de repente, eu vi um clarão, um barulho enorme e a parede caindo em cima de mim. Foi uma explosão horrível. Aí, ó, eu fiquei apavorada, comecei a gritar que eu não tinha onde fugir. Onze anos depois, para quem já vivia assustado, o medo ficou ainda maior. A família da gente mora tudo aqui. E como o avião passa muito baixo aqui, a gente tem muito medo. Muitos só veem uma solução. O aeroporto deveria sair, não os moradores, né? Eu acho que o momento é das autoridades tomarem providências para que esse aeroporto seja interditado. Tem que buscar outras soluções. E vamos a novas informações do aeroporto de Congonhas, ao vivo, com o repórter Lúcio Sturme. Lúcio. Faltam duas horas para o aeroporto fechar e a situação continua complicada por aqui. Nós conversamos agora há pouco com uma passageira e ela desistiu do voo para Belo Horizonte porque estava na sala de embarque. Desde as duas horas da tarde e o voo ia sendo remarcado, mas não saía nunca. Desde a manhã de hoje, 30 voos foram desviados para outros aeroportos. 95 foram cancelados e 52 atrasaram. A Polícia Federal, a Polícia Civil de São Paulo e a Aeronáutica estão com inquéritos abertos para apurar as causas desse acidente, que interrompeu as operações ontem aqui no aeroporto de Congonhas e causa reflexos até agora. A pista principal do aeroporto de Congonhas vai ficar interditada até o dia 20 deste mês para investigação. De São Paulo, Lúcio Sturme. E o Ministério Público Federal entrou hoje com uma ação civil que pede o fechamento do aeroporto de Congonhas a fim de evitar novos acidentes devido às más condições da pista. A ação assinada pelos procuradores Fernanda Taubenblatt e Márcio Schusterchitz pede que os voos sejam transferidos para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e para o de Viracopos, em Campinas. E vamos mostrar mais uma vez a imagem do exato momento em que o Airbus da TAM, do voo 3054, aterrissa e perde o controle em Congonhas. Imagens muito importantes para as investigações. Este primeiro avião que aparece não é o avião Airbus da TAM. Ele aterrissa normalmente, repare na velocidade. Muito mais lenta do que agora o avião da TAM, que rapidamente atravessa a pista e ao final, quando termina a pista, logo em seguida começam as faíscas e a gente vê a explosão. São imagens que vão ajudar nas investigações para entender essa tragédia em São Paulo. O Jornal da Record especial está terminando. Depois vem o Boletim do Pá. Antes, você vai ver as imagens mais dramáticas, gravadas na tragédia de Congonhas. A gente está gritando soporro lá, mano. Eu tô com o cabelo de bombeiro e ninguém chamou ainda. Mano, a gente está gritando soporro lá, tio. Explodiu? Passa o meu telefone, Iris. Passa o meu telefone. Passa o meu telefone. Tchau, tchau! Tem um avião ali, é isso? É, tem um avião aí Ele explodiu o avião O avião bateu